Meta é multada em 309 milhões de euros por forçar os usuários a aceitarem anúncios personalizados. Então, só para você ter ideia, existe a diferença de anúncios personalizados e não personalizados. Como funciona? Os anúncios personalizados atuam com base em seus interesses voltados à busca, voltados a método de comportamento dentro da plataforma. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem o costume de ler livros, você lê muito livro, 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 você muito provavelmente vai começar a, dentro do Facebook, fazer parte de grupos de leitura, você talvez vai fazer parte de curtir páginas que têm a ver com livro, você vai começar a seguir esse tipo de perfil e buscar esse tipo de conteúdo. Então, por consequência, o Facebook, quando alguém for anunciar, ele vai te mostrar um anúncio que tem a ver com livros. Essa é a ideia, esse é o conceito de um anúncio personalizado. Agora, existe em algumas plataformas, ou talvez em todas, ou na maior parte, enfim, o recurso para você desabilitar os anúncios personalizados. Então, muitas vezes, você vai estar acessando algum site, alguma plataforma, e você que gosta muito de livros, você que gosta de... tem os seus determinados gostos, vai ver um anúncio extremamente genérico. Você não cozinha, não gosta de cozinhar, o negócio é só comer e pedir comida no iFood. De repente, vão te oferecer um curso de gastronomia, sendo que você não tem o menor interesse em gastronomia. Vão te oferecer aí panela, né? De vez em quando aparecem para mim uns anúncios de panela, até hoje eu não sei o porquê. Mas, enfim, eu não gosto de cozinhar, eu só gosto de comer, mano. Cozinhar eu não gosto, né? Ainda bem que tem minha esposa que cozinha aqui em casa. Mas, então, daí para mim, às vezes aparecem alguns anúncios genéricos. São anúncios aí que o pessoal faz, sem classificação, sem segmentação. São anúncios mais baratos, porém, menos efetivos. E o que acontece é que, pela lógica e pela regra da União Europeia, uma plataforma tem que dar a opção para o usuário de que os seus dados não sejam usados para fins relacionados a anúncio. E a União Europeia, então, tem uma lei, tem uma regra que aponta isso, tá? Ok. E o Facebook não deu essa opção aí para as pessoas. Só que, assim, cara, o Facebook é uma empresa privada, sabe? Ninguém é obrigado a ter conta no Facebook. Ninguém é obrigado a usar o Facebook. Ninguém é obrigado a ofertar qualquer... Enfim, usar o Facebook de qualquer forma, ó. Igual aqui para mim, eu falei mulher, né? Começou a aparecer anúncio de roupa íntima de mulher aqui. Comecei a falar de mulher do nada, apareceu. Não, mas você pode achar que é coincidência, mas não. Existem os algoritmos aí que buscam nossos interesses, enfim. O Google funciona o tempo todo, enfim. Bom, eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, lá no canal Marcos Eduardo. Quem sabe a gente se aprofunde um pouco mais nisso depois. Mas o que acontece é que... Então, pô, ninguém é obrigado a usar o Facebook. Se você está insatisfeito com qualquer regra, qualquer coisa que tem lá dentro, você não usa. Você não usa a plataforma. Do mesmo modo, um tempo atrás, a mulher falou, ó, eu vou falar uma palavra parecida com o que aconteceu no metaverso, tá? Ela foi estirpada, entendeu? Não é palavra exata, mas é uma palavra similar, né? Ela sofreu uma espécie de assédio lá dentro. Os usuários começaram a passar, a fazer e falar coisas com ela ali dentro que ela não queria fazer. E ela ficou lá sofrendo a ação, sofrendo a ação, aliás, sofrendo a ação. Vendo o avatarzinho dela, o bonequinho dela, sendo vítima daquilo. Então, assim, ela poderia deslogar, ela poderia sair, ela poderia fechar, ela poderia desligar o computador, ela poderia puxar o negócio da tomada, se foi pelo celular, ela poderia desligar o celular, poderia desinstalar o aplicativo, poderia cancelar a conta dela. Mas não, ela ficou lá, você já assistiu o Chaves? Tem um episódio no Chaves, que, na verdade, já, eu acho que várias vezes aconteceram, que a pessoa segura a mangueira, segura aí pra mim, segura. Daí a pessoa vai lá, abre a mangueira, a pessoa fica molhando a cara, e em vez de tirar a mangueira da cara, continua lá, se molhando com a água, que nem um idiota. É o humor pastelão. Então, isso aqui, nada mais é do que o humor pastelão europeu. Porque isso daqui não é mais nada além de uma piada. 390 milhões de euros por conta de uma regra de uma plataforma privada que ninguém é obrigado a usar. Então, isso daqui não é a doença da sociedade, isso daqui é um sintoma de uma sociedade doente. O pessoal clamando aí por regras e intervenção estatal pra tudo.